Sejam todos bem vindos ao canal Olhos no Céu Saudações aos inscritos e quem não é inscrito também saúdo Pra quem não me conhece me chamo Anderson É um enorme prazer Analisando a sonda sec Não, não é a sonda sec não gente Nossa, só a sonda sec na cabeça Sonda sorro Sonda sorro lasco C3 É isso mesmo É isso aqui Observatório Sorro Instrumento lasco Detector C3 Dia 17 de 2 de 2019 Isso aqui é a hora 7, 47 e 48 Foi um contato disso aqui Bem interessante Objeto que Vem deixando rastros Parece Um pássaro de cabeça para baixo Um avião de cabeça para baixo Deixando detritos Há pessoas que acreditam que possa ser Nibiru Há pessoas que creem que No momento o Nibiru foi pego por alguns instantes Tá Mas realmente é É muito curioso E parece até fuselagem de avião Asas né Pois é Bom Colocar no modo filtro E aí E aí E aí E aí E aí Um tempo aparecido ultimamente Objetos Estranhos próximos ao sol Isso aqui não está com cara de ser cometa né pessoal Objeto que possui uma cauda Objeto que surgiu no dia 17 de fevereiro Lembrando que hoje é dia 28 de fevereiro de 2019 Há nove dias atrás Lembrando que A finalidade do nosso canal é passar a informação Os fatos que estão ocorrendo pelo planeta Pelo sistema solar E A finalidade não é Fazer com que os senhores acreditem Isso ou naquilo Os senhores podem tirar suas conclusões O que eu já mostrei Na sonda Nessa sonda Nessa mesma sonda No dia Deixa eu me lembrar o dia Caramba Bem curioso hein Olha só Possui um Um corpo celeste próximo ao sol Tá pessoal Coincidentemente Sem querer Aquela cobrinha da sonda SEC Pode ser um Um cometa aqui Na sonda Na sonda Na sonda Sorra O LASCO C3 pegou Vou colocar aqui na sonda SEC E aí eu vou mostrar na sonda SEC No dia 25 Não é mostrado Tentando botar dia 24 Tentando botar dia 24 Tentando botar dia 24 Dezembro de 28 Não dá pra ver mais Só no dia 26 Dia 27 Então no dia 26 Dia 26 Então eu pego isso aqui Dia 26 Vou mostrar aqui também Dia 26 Colocar na alta resolução Colocar na alta resolução Possui objeto com uma cauda Próximo ao sol Aumentar o máximo possível Isso aqui ó Ele tá bem na diagonal Esse objeto próximo do sol Tá fazendo o sol emitir muito plasma Geralmente quando cometa um meteoro Se aproxima próximo do sol O sol emite muito plasma Muito flare Muita massa coronal Então pode ser esse mesmo objeto Tô chamando aí de cobrinha Aqui ó Nos demais dias não foi visto Pode ser que o sol tenha destruído Porque no dia 20 Vou ir avançando De hora em hora Uma hora depois O objeto já não é encontrado mais Esse objeto ficou Peguei ele na sorte Então hein Porque de uma hora depois A gente já não é mais visto Então a partir do Frome Ele foi visto Ele foi visto O Frome é 7 7 42 ele é visto Então pode ser que seja Um cometa Só que um cometa Não vai ficar parado a vida inteira Durante 3, 4 dias aqui Então vamos ver nos dias anteriores Nos dias posteriores Dia 26 Dia 27 28 Dia 1 Dia 1 Dia de março Se esse objeto vai continuar Essa outra imagem do dia 28 do 2 Então foi mostrada essa imagem Por volta desse frame aqui 010948 Aqui é a data Aí o cientista disse O seguinte Só mais um momento Um astrofísico Kaur Betis Da NASA É um micrometeorito Ele disse que é um micrometeorito Que atingiu o cobertor térmico Da sonda Sorro Ele brincou em redes sociais Dele dizendo que estava nevando no espaço Então disse ele que essas imagens Que avistamos na sonda Podem ser muitas coisas Já foram descobertos desenhos de cometas Através da Sorro Enfim Gostaria de dar Ou seja Um parecer E se fosse detritos Detritos de uma colisão Como poderia Causar Esse tipo de forma Cilíndrica E não seria uma forma Espedaçada Quebrada Agora Algo se partir E parecer Objetos cilíndricos Pois é E aí outra coisa Também lembrando Que não quero colocar nada Na cabeça de ninguém Tá pessoal Isso aí é Simplesmente Eu apresento O que a sonda mostra E cada um tire suas conclusões Cada um tire suas conclusões O que eu acho curioso Detritos Coisas quebradas Coisas quebradas Mostrarem Um formato perfeito Eu nunca vi uma coisa quebrada Mostra um formato perfeito Quem gostou de um like Escreva-se Aperte o sininho Para receber notificações Um forte abraço Estejam todos na paz do criador E até o próximo vídeo